Que a tarefa de enfrentar o duríssimo e muito bem recomendado português André Fialho de última hora seria muito difícil para Michel Pereira, a gente não tinha nenhuma dúvida. Mas muito do que foi previsto para a luta do card principal do UFC 270 acabou caindo por terra depois que a porta do octógono se fechou e o gongo soou pela primeira vez. O gajo de Michel venha sendo alvo de críticas até esse momento. A administração da energia ao longo de todo o combate era apontada como uma grande brecha para os seus adversários explorarem. Também se imaginava que se começasse a dar ruim na trocação contra o bom boxer português, o paraense voador podia simplesmente recorrer ao plano B e levar a luta para o chão. Mas na real, não foi bem isso que aconteceu. Mesmo que o primeiro round não tenha dado uma impressão tão clara disso, ao final dos 15 minutos e olhando para trás, dá para perceber que o plano de jogo do Michel para essa luta foi bem coeso. Logo de cara, o Fialho tentou surpreender o Michel fazendo ele provar do seu próprio remédio. Tentou um plástico chute rodado, mas gato escaldado tem medo até de banho. O brasileiro já está vacinado e evitou bem o golpe, aproveitando também para tentar das suas. Desde o início do combate, o Michel já buscou a longa distância, tentando evitar com que o Fialho encurtasse a distância e usasse o seu boxe. Essa foi uma leitura certeira, porque o primeiro golpe conectado pelo português fez com que o brasileiro, inclusive, caminhasse para trás. Michel seguiu girando, quicando na ponta dos pés, lançando chutes na linha de cintura e tentando evitar o máximo possível um infight. Porém, em todas as vezes do primeiro assalto que o português conseguiu chegar perto, ele assustou bastante. Uma bomba especial conectada no nariz do Michel fez escorrer o melado cedo na luta e incomodou bastante o brasileiro, que volta e meia levava a mão à região. E aí veio a grande virada na luta, no intervalo do primeiro para o segundo round. O Michel não só não se desesperou com o que havia acontecido nos cinco minutos iniciais, como fez as adaptações necessárias para poder melhorar. Eu acredito que pode até ter surpreendido o André Fialho o fato do Michel ter insistido na trocação, estratégia que não estava funcionando tão bem no primeiro round. O grande pulo do gato aí, no entanto, é que ele fez isso aumentando e muito o volume na segunda parcial. Ele apertou tanto o passo no segundo round, que abriu espaço até para os golpes plásticos singulares, como joelhadas voadoras e até uma cambalhota combinada com o chute descendente, ao melhor estilo gilete invertida do Guile do Street Fighter. Com o caminho aberto na parte em pé, Michel Pereira teve até tempo para conseguir uma queda na reta final do round, garantindo a vantagem no segundo assalto. No terceiro assalto, o paraense voador repetiu a dose e contou também com o André Fialho já um pouco mais cansado. E quanto mais ele aparentava estar cansado, mais chutes na linha de cintura ele levava e mais colocava a língua para fora. Isso consolidou o plano de jogo de Michel e também a sua vitória. Depois da vitória na decisão dos juízes, ainda no octógono durante a sua entrevista com o Joe Rogan, o Michel Pereira falou que ficou bastante surpreso com a atuação do André Fialho, principalmente com os jabs do português. Eu destacaria também o coração do estreante, que mostrou muita resiliência e compostura, além do poder de fogo, que já vinha sendo alardeado desde antes da sua chegada na organização. Certamente o português deixou o octógono em Anaheim, na Califórnia, com mais fãs do que chegou, e muita gente daqui para frente vai querer seguir os seus passos. Pelo lado de Michel, a vitória vem com um saldo positivo, que era até difícil de imaginar antes do combate, muito pela situação adversa em que ele se encontrava. Lembre-se, o Michel estava lutando para entrar no top 15 da categoria, e teve seu adversário trocado em cima da hora para um estreante. Ou seja, independente do resultado, era muito mais provável que ele só tivesse o que perder. Ao contrário disso, ele saiu de lá não só com uma vitória, mas com uma boa vitória, principalmente se a gente for pensar nos próximos passos da sua carreira. Falando em próximos passos, eu acho extremamente improvável, para não dizer impossível, que o Michel entre no top 15 dos meio médios após bater um estreante, mas, principalmente pelos serviços prestados, seria bem justo que ele recebesse uma moral da organização a seguir. Não sei se o UFC tem interesse em remarcar a luta contra Muslin Salihov, que seria o seu adversário original, e acabou sendo substituído por André Fialho, mas mesmo que não seja o rei do Kung Fu o adversário escolhido, cairia muito bem um Li Gigliang da vida, um lutador que está ranqueado, mas que vem de derrota, que poderia servir como uma escada para o Michel continuar subindo na categoria. Antes de passar a régua nessa resenha, deixa eu falar aqui também de outros dois brasileiros que lutaram nesse evento, ambos no card preliminar. Raoni Barcelos, que estava numa situação bem parecida com a do Michel Pereira, acabou não tendo a mesma sorte do paraense voador, e parou no estreante Victor Henry. Méritos para o Henry, que foi bastante elogiado, inclusive, pelo André, no podcast da última segunda, e fez uma excelente luta, deixando muita gente empolgada com seu futuro na organização. Já Simon Oliveira, que fazia sua estreia no UFC, após entrar pelo Contender Series, insistiu bastante ao longo da luta em uma guilhotina sem sucesso, e acabou derrotado por Tony Gravely na decisão unânime dos juízes. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou dessa vitória do Michel Pereira, mais uma, né? Ele agora vai se aproximando bastante do ranking da categoria até 77 quilos, e também, por que não, da estreia do português André Fialho, né? Faça aí seu comentário sobre a participação lusófora no UFC 270. Se você ainda não é um wrestler, olá, American! Clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, e também concorre todo mês a exclusivas camisetas do canal. Lembrando que nós mudamos recentemente, né? Inclusive a coleção de camisetas, e a partir do sorteio do mês que vem, vocês já vão concorrer aos novos modelos de camisetas que eu e o Renato estamos usando aí nas últimas semanas. Se você puder também dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube, e eu fico muito agradecido. Nesse mesmo UFC 270, foram feitas outras duas resenhas sobre as lutas principais, a vitória do Davidson Figueiredo retomando o cinturão dos moscas, e também a vitória do Francis Inganu, que tirou a invencibilidade do Cyril Gani, ambas feitas pelo meu amigo Renato Rebello. Eu vou deixar aqui os links para você conferir e maratonar nesse domingão, beleza? Valeu, um abraço, e até mais!